Seja muito bem-vindo Os campeonatos nacionais sub-20 em pista coberta Mais uma competição que volta a realizar-se Após um ano de interregno Provocado pela pandemia Esta competição sub-20 Onde também é permitida a participação de atletas sub-18 Que naturalmente obtêm o mínimo de participação Docorreu a 12 e 13 de fevereiro No Altice Fórum Braga Com a organização da Federação Portuguesa de Atletismo E apoios da Câmara Municipal de Braga E a Associação de Atletismo de Braga Na primeira prova do dia Nota logo a partida para a ausência Do grande favorito Cicino Ambris do Enfica Recordista Nacional sub-18 em salto em comprimento Xavier Alteiro Do Jardim da Serra Que pelo meio do concurso ainda teve tempo de ser o melhor Nos eliminatórios de 60 metros Fez um concurso muito regular Terminando com o último ensaio A 6,90 metros Melhorando a marca que trazia até então E assegurando o terceiro lugar Ainda assim insuficiente para chegar à medalha de prata Conquistada por Pedro Pires O atleta do Grecas Também apurado para a final dos 60 metros Trazia 6,92 com o melhor Marca que igualou no seu último e derradeiro ensaio Eduardo Oliveira da Juventude Vidigalense O único atleta do dia a superar os 7 metros Conseguiu 7,08 no segundo ensaio 7,29 no recorde pessoal no quinto E 7,18 no último ensaio Para coroar um título indiscutível Para o atleta da formação de Leiria No lançamento do peso masculino Tiago Nunes da Adrep Deixou toda a concorrência em sentido Ao iniciar o seu concurso Com um grande ensaio inicial A 14 metros e 42 centímetros Batendo o seu recorde pessoal E assumindo a liderança Que não mais viria a largar Frederico Pina do Enfica Campeão nacional sub-18 em 2021 E principal favorito Esteve sempre longe do seu melhor Com lançamentos apenas a rondar os 13 metros Chegando no seu melhor ensaio do dia Aos 13,63 que lhe valeram a medalha de bronze E que não foram suficientes Para chegar ao segundo lugar David Pereira Que estando nessa posição Desde o primeiro ensaio Ainda teve forças Para realizar um excelente recorde pessoal No sexto ensaio Com os bons 14,41 Com 4 marcas acima dos 14,30 O grande vencedor Tiago Nunes Especialista também no lançamento do disco Registrou a melhor marca de 14,89 No seu quarto ensaio Grande ausência no salto em altura feminino Da super atleta Thais Brangeto Ao liberador Atleta com a melhor marca entre as inscritas E campeão nacional sub-18 Nesta disciplina Que nestes campeonatos optou pelos 60 metros planos E com barreiras E pelo salto em comprimento Na sua ausência Uma das favoritas era Gabriela Gurenco Do Benfica No entanto mostrou dificuldades desde cedo Passou a fasquia colocada a 1,53m À terceira tentativa Assim como faria na fasquia a 1,57m Que mesmo assim lhe valeu o bronze Num concurso bem abaixo do seu potencial Helena Furque do Angrense da terceira Também ultrapassou os mesmos 1,57m Mas com menos ensaios nulos Ficou com a medalha de prata A grande vencedora e multifacetada Marta Araújo do Olímpico Vianense Prosseguiu no concurso Transpondo as fasquias de 1,60m E 1,66m Viria ainda a tentar a ambiciosa altura De 1,70m Que lhe valeria um novo recorde pessoal Mas sem sucesso No salto com bara masculino Quatro atletas com marcas acima Dos 4,30m Tinham à partida pretensões mais vincadas Na luta pelas medalhas No entanto Guilherme Almeida Da Juventude Vigalense Viria a ficar cedo na competição Marcando apenas com o melhor 3,97m Rodrigo Alcobia do Benfica Campeão Nacional subjeito da prova Passaria facilmente a fasquia colocada A 4,04m Prescindindo várias das fasquias seguintes Até a entrada de novo em concurso A 4,28m A altura que não conseguiria passar Ficando-se pela medalha de bronze A altura é esta conseguida Por Afonso Almeida do Sporting Que passaria aos 4,28m A terceira tentativa O grande campeão Diogo Martins Do Jardim da Serra Garantiu o título campeão nacional Ao transpor à primeira tentativa A fasquia colocada a 4,43m Viria a tentar ainda Mas sem sucesso A fasquia de 4,55m Nos 5,000m de marcha masculinos Tiago Ramos do Clube Atletismo Tunis E Pedro Dias do Oriental Peixão Assumeu-se a partida Como dois dos mais fortes candidatos Ao título nacional Não esquecendo Guilherme Rodrigues Do Sporting Que os havia derrotado Na semana anterior No campeonato nacional De 10 km de marcha Em estrada Pedro Dias Atleta do Peixão Internacional Júnior No europeu Talim do ano passado Impôs o ritmo Desde o primeiro metro Deixando apenas na frente Da corrida Um grupo Com os três favoritos Tiago Ramos foi o primeiro Do grupo a descolar Continuando Pedro Dias Em pôr ritmo Até faltar cerca De 1 km para o fim Quando de forma decisiva Deixou também para trás Guilherme Rodrigues No final O atleta do Peixão Concluiria as 25 voltas À pista Em 21,40,06 Guilherme Rodrigues Do Sporting Clube Portugal Chegaria na segunda posição Com 21,51,25 E Tiago Ramos Do Túnez Ficaria com a medalha de bronze Ao terminar a prova Em 22,08,55 Na prova de marcha Feminina Aos 3 mil metros Grande favoritismo Para o atleta individual Inês Mendes Que trazia o melhor recorde pessoal Entre as presentes E que sabia Sagrado campeão nacional Sub-20 Dos 10 km de marcha Na semana anterior A atleta Que é a quarta Sub-20 sempre na prova E que já conta Com uma boa experiência internacional Com as participações No europeu E mundial de júniores De 2021 Destacou-se naturalmente Desde o tiro de partida Seguindo no seu ritmo Até final Terminou com um tempo De 14 minutos 12 segundos E 11 centésimos Para assegurar Campeã nacional Sub-20 Na segunda posição Com 14,36,85 Ficou a campeã nacional Sub-18 Semana passada Carolina Dias Do Núcleo Do Sporting Clube Portugal de Almada A medalha de bronze Ficou para Carina Ferreira do Clark Formação de Castelo de Paiva Com 14,56,81 4 grandes prestações Nas 4 eliminatórias De 100 metros Femeninos Com 4 vencedoras Destacadas Em cada uma delas A fazer antever Uma grande disputa Na final Nadia Cruz Do Benfica Rita Barbosa Da escola de movimento Teixe Brangé Do Oliveira Dour E Joana Dias Também do Benfica Dominaram as suas corridas Vencendo em 7,82 7,80 7,83 E 7,91 Respectivamente Elas que naturalmente Competiam na grande final Pelas pistas centrais Eram assim as grandes favoritas Grande partida De Rita Barbosa Campeã nacional Sub-8 Na distância Que se colocou Desde logo na frente Da corrida E não mais permitiu Ser alcançada Terminou com 7,69 Mais um record pessoal Para a atleta Impondo sobre as atletas Mais velhas E subindo mais uma posição No top 10 Sub-18 Sempre na distância Nadia Cruz Do Benfica Arrecadou a medalha de prata Com 7,73 Relegando para a medalha de bronze A campeã Sub-18 do Pentátolo Saltinho à altura E 60 barreiras Thais Brangé Com 7,76 Pedro Pires Do Grecas Com 7,10 Leon Schell Com 7,12 Xavier Alteiro Do Jardim da Serra Com 7,06 E João Maria Santos Da Fundação Solzianos Com 7,09 Foram os vencedores Das eliminatórias Dos 60 metros masculinos Paulo Pereira Do Maia A correr em 7,10 Mostrava-se também capaz De estar na luta Pelas medalhas Grande final em perspectiva Com nenhum claro candidato À partida Partida esta Muito equilibrada Como previsto Ninguém se destacava De forma vincada Quando já bem perto Dos derradeiros metros Surgiu Paulo Pereira Do Maia Atlético Clube Encrescendo Para levar o título De campeão nacional Terminaria com um bom tempo final De 7,03 Apenas um centésimo Do seu recorde pessoal Leon Schell Atleta dupla nacionalidade Que vive e compete em Inglaterra Ficou na segunda posição Com 7,07 Com o recurso Às milésimas de segundo Para ser o terceiro lugar A medalha de bronze Que iria para o campeão nacional Sub-18 Da semana passada João Maria Santos Da Fundação Salesianos Com 7,11 Muitas campeãs E medalhadas Noutras disciplinas Viam agora competir Na prova de salto Em comprimento feminino Desde logo Rita Barbosa Campeada Dos 60 metros E Marta Araújo Campeada Do salto em altura Numa prova Que viria a tornar-se Muito interessante E com várias mexidas Nos lugares de pódio Rita Barbosa Da escola de movimento Medalha de bronze Nesta prova Em sub-18 Teve bastantes dificuldades Nos primeiros ensaios No entanto Uns bons 5,52 No quinto ensaio E uns 5,56 No último Permitiram à atleta Conquistar mais uma medalha De bronze Lourdes Oliveira Foi quem ficou Com a medalha de prata A atleta do Eirense Que seguiu todo o concurso Na segunda posição Conseguiu subir À liderança No quinto ensaio Com a sua melhor marca De 5,68 No entanto Logo na resposta Com o melhor salto Da tarde 5,76 Marta Araújo Do Olímpico Ianense Voltaria a assumir A liderança Conquistando o terceiro ouro Nos campeonatos Depois dos conquistados No pentátilo E salto em altura Duas séries de 1500 metros A primeira com 8 atletas A partida Foi liderada Quase na sua totalidade Pela atleta do Sporting Marta Castro Que viria mesmo A vencer Com a marca De 4,54 Tempo que muito provavelmente Não chegaria para surpreender As atletas da segunda série Como se viria a verificar Desde cedo Quando a grande favorita Rita Figueiredo Impôs um ritmo Muito interessante Desde o início A também atleta do Sporting Uma das 4 atletas Dos campeonatos Com possibilidade De revalidar o seu título Sub-20 de pista coberta Colocou em dificuldades Todas as suas adversárias Levando apenas consigo Beatriz Pereira do Maia Até cerca de 400 metros de fim A altura em que conseguiu Distanciar-se de forma decisiva Rita Figueiredo Conseguiria manter O excelente ritmo Que tinha imposto Desde o início Revalidando o seu título Campeão Nacional Sub-20 Com a muito boa marca De 4,29,41 Beatriz Pereira Viria a pagar bastante caro O esforço que fez Para seguir a líder da corrida Vendo-se ultrapassada Por Beatriz Fernandes Do núcleo de Oeiras Que conseguiria a medalha de prata A excelente prestação Da atleta Leonina Foi também coroada Com um novo recorde Dos campeonatos Este que pertencia A consagradíssima Jéssica Augusto Desde 1999 Série única Nos 1500 metros masculinos Com vários atletas Já partida Com possibilidade De lutar pelo título O que pode ter justificado Uma primeira volta Muito lenta Sem ninguém querer Assumir a liderança Até que João Pedro Santos Passou para a frente Mudando drasticamente de ritmo Procuraram seguir de perto O atleta do Olívio de Barro Alexandre Lucas Do Sobral de Ceira E Rodrigo Lima Do Sporting A 400 metros do fim Alexandre Lucas Campeão Nacional Sub-18 na distância Ficou ligeiramente atrasado Ficando de parte Na luta pelo título João Pedro Santos Continuou a forçar Mas antes da entrada Na última curva De forma algo ingênua Deixou-se o espaço Para Rodrigo Lima Atacar por dentro De forma decisiva O atleta do Sporting Viria assim A vencer a prova Em 359-10 João Pedro Santos Ficaria com a prata Com 359-81 E juvenil Alexandre Lucas Com o bronze Em 400-55 Os 400 metros Femeninos Foram uma das provas Que trouxeram Uma das maiores surpresas Destes campeonatos Com a vitória A sorrir para a vencedora Da primeira de duas séries A multifacetada Atleta do Atlético Clube Pobre Barzim Rafaela Santos Que havia conquistado Três medalhas de bronze Nos campeonatos Sub-18 Com uma primeira volta Controlada Fez nos últimos 100 metros Muito bons Vencendo a sua série Com um novo recorde pessoal De 60-23 Sofia Rosado Da juventude esportiva De Almonçor A correr Na segunda série E grande favorita À partida Passou bastante rápido Aos 200 metros No entanto Viria a acabar Em bastantes dificuldades Terminando em 60-46 Apenas suficiente Para a medalha de prata Um centésimo depois Cortaria a meta Mariana Bidinha Da juventude bidigalense Para garantir A medalha de bronze Rafaela Santos Estava assim confirmada Como nova campeã Nacional sub-20 Dos 400 metros Três séries de 400 metros Para o lado masculino Na primeira Saiu o vencedor Ricardo Martins Do Oliveira do Bairro Com 51-64 Na segunda Rodrigo Almeida Do Atletas Fins de Semana Foi o mais forte Com 51-42 Na terceira E última Onde perfilavam Os atletas Com melhores marcas Os grandes favoritos Eram os atletas Dublenenses José Ferreira E Rodrigo Caetano Eles partiam Pelas pistas De fora Grande partida De Rodrigo Caetano Pela pista mais exterior A ganhar algum terreno Aos seus adversários Sendo o primeiro atleta A entrar à corda E a passar aos primeiros 200 metros Nos promissores 23-7 Manteve-se sempre Manteve-se sempre Muito concentrado Conservando a sua vantagem Para se sagrar Campeão Nacional Em 49-13 Um novo recorde pessoal Mais atrás André Franco Do clube Pedro Pessoa Aguentaria a segunda posição Com 50-43 Após a grande parte final Realizada por Daniel Silva Do My Athletic Club Para assegurar a medalha De bronze Em 50-56 Ao fim da primeira jornada No que toca A classificação feminina Liderava o Benfica Com 53 pontos Na classificação masculina Liderava o Sporting Club Portugal Com 60 pontos As formações Da juventude bidigalense Seguiam em segundo lugar A segunda jornada Dos campeonatos sub-20 Iniciou-se com a prova 3.000 metros femininos Tendo em conta As prestações Do dia anterior Nos 1.500 metros Grandes perspectivas Para ver de novo Em ação Beatriz Fernandes Do Núcleo de Oueras Ela que havia sido superada Apenas por Rita Figueiredo Que nesta jornada Competiria nos 800 metros Beatriz Que se posicionou Na liderança da corrida Logo após o tiro de partida Para nunca mais lá sair Foi marcando o ritmo Fazendo escolar Pouco a pouco Todas as suas adversárias Lara Costa do Bársia Foi quem deu mais réplica A atleta ainda juvenil Que na semana passada Havia conseguido A medalha prata No sub-18 Conseguia agora Superiorizar-se A campeã sub-18 Beatriz Azevedo Que lutava agora Pela medalha de bronze Com uma parte final Bem mais forte Beatriz Fernandes Conseguiu uma margem Folgada Para vencer a prova Em 9-52-68 Lara Costa Ficaria então Tal como na semana passada Com a medalha de prata Com a marca de 9-56-49 E numa boa disputa Com Ana Marinho Beatriz Azevedo Oliveira do Bairro Ficaria com a medalha de bronze Com um importante recorde pessoal Abaixo dos 10 minutos Um concurso de triplo salto Bastante imprevisível No que tocava A vencedora final Viu várias trocas De liderança Entre as atletas Inês Vicente do Joma E as atletas Da juventude Biglense Margarida Santos E Ana Reis Esta última Acabaria por ficar Na terceira posição Com o seu melhor salto A 11 metros e 43 Margarida Santos Viu fugir a liderança Do concurso No fim da quinta ronda De ensaios Sendo que Num último e derradeiro esforço Deixou mesmo no ar A possibilidade De ter voltado Ao primeiro posto Ficaria uns escassos 2 centímetros Desse título Com a marca De 11-78 Inês Vicente Da juventude Operária de Montabrão Foi então A grande vencedora Com um ensaio A 11 metros e 80 Nos 3 mil metros Masculinos André Barbosa Campeão Sub-18 Da distância Apresentava-se A partida Novamente Como favorito Mas desta vez Com adversários Bem mais experientes Que prometiam Animar a corrida No entanto O atleta Do Leição Esporte Clube Sem receios Assumiu Desde cedo A corrida Mostrando os seus intentos Ruben Pires Do Barzia Seguiu de perto Divindo mesmo As despesas Da corrida Em alguns momentos O campeão Dos 1.500 metros Do dia anterior Rodrigo Ligma Manteve-se sempre Por perto Também Assim como Tiago Silva No entanto André Barbosa Muito à vontade Parecia estar apenas A decidir Quando arrancar Para a vitória E foi o que fez Foi aumentando o ritmo Para vencer Confortavelmente Em 8.32 21 Rodrigo Lima Do Sporting Levaria a melhor No sprint final Sobre Tiago Silva Ficando então Com a medalha de prata Em 8.36 O atleta Do Caranguejeira Levaria O bronze Para casa No salto Em altura masculino Gonçalo Cardoso Docei A única atleta Que já havia saltado Na casa Dos 2 metros Era o grande favorito À partida Num concurso Em que os atletas De forma geral Estiveram algo abaixo Das suas capacidades Aproveitou Tiago Gama De Pombal Para arrecadar Uma medalha de bronze Ao transpôr A fasquia De 1.83 À primeira tentativa Ao contrário De Rui Bilasboas Que só a transpôs À terceira Ficando pela Quarta posição Manuel Vieira Da Adrap Campeão do peitáculo Destes campeonatos Conquistaria a medalha de bronze A saltar 1.87 O então favorito Gonçalo Cardoso Carimbou o seu título Nacional Ao passar a altura De 1.90 À primeira tentativa No salto Com o bar feminino Sara Pereira Do Jardim da Serra Trazia a melhor marca Entre as inscritas Sendo que o pódio Começou a desenhar-se Nos 3 metros Certos Sofia Marques Do Benfica E Joana Barreto Da Joma Ficaram-se Para esta fasquia No entanto A atleta benfiquista Ficaria com a medalha de bronze Devido ao seu derruba 2.55 Enquanto que Joana Fez um concurso Totalmente limpo Valendo-lhe a medalha De prata A atleta Do clube da Madeira E grande favorita Sara Pereira Iniciou seu concurso A 3 metros e 10 Passando ainda As fasquias Colocadas a 3.30 E 3.45 Foi estabelecer Um novo recorde pessoal E sagrar-se Campeã nacional Juntando assim Mais um título Aos títulos de campeã Sub-18 e Sub-20 Da época passada Grande prova Em perspetiva De 800 metros femininos Antevendo-se Mais um duelo Entre Beatriz Pereira Do Maia E Rita Figueiredo Do Sporting Que havia conquistado O título Dos 1.500 metros No dia anterior O desenrolar da prova Foi em tudo semelhante A essa prova Rita Figueiredo Impor um bom ritmo E Beatriz Pereira A seguir no seu encalce No entanto Desta vez A atleta do Maia Viria a aguentar-se Até bem perto da meta Momento em que consegue Fazer-se valer Da sua grande capacidade De aceleração final Para levar a melhor Sobre Rita Figueiredo Beatriz Pereira Sagrava-se assim Campeã nacional Com um novo recorde pessoal E melhor marca do ano Com 2.12.31 Rita Figueiredo Ficava agora Com a prata Com 2.12.44 Com a medalha de bronze Ficaria a juvenil Stella Fernando Girassol Terminando em 2.14.58 Os 800 metros masculinos Foram disputados Em duas séries Na primeira A vitória Sorriu ao suportinguista Lourenço Ferreira Ao completar As quatro voltas à pista Em 1.59.25 Na segunda série Presença do grande favorito Ao título nacional Thomas Marques Que tem um excelente Record pessoal De 1.48.53 Thomas Que tem dupla nacionalidade Portuguesa e francesa Competia aqui Com as cores do Benfica No entanto Não representava o clube Uma vez que compete Oficialmente em França Por um outro Sem surpresas Liderou a prova De início ao fim Para triunfar Em 1.53.16 Grande luta Para a decisão Dos lugares seguintes Levando desta vez A melhor Alexandre Lucas Atleta do Sobral de Seira E campeão nacional Sub-18 Carrecadou assim A medalha de prata Em 1.54.25 João Pedro Santos Do Oliveira do Bairro Ficaria agora Com a medalha de bronze Com 1.54.40 O lançamento de peso feminino Iniciava-se com duas favoritas À partida A campeã nacional Sub-18 Para a goxa Da juventude bidigalense Que esteve bem abaixo Da sua valia Nesta prova E Letícia Lopes Do Quarteira Que se mostrou Invencível Neste concurso Raquel Gomes Da juventude bidigalense Conquistou a medalha de bronze Com lançamento A 11.34.00 Catarina Cardoso Do Angrense Da terceira Ficou com a medalha de prata Com a marca final De 12.03 Em contestável Vencedora Foi então Letícia Lopes Que lançou por duas vezes O engenho De 4 kg A 12 metros E 74 centímetros Muito competitiva A prova de triplo salto masculino Com Marcos Vinícius Do Sporting A conquistar O terceiro lugar da prova Com um bom ensaio A 14 metros E 1 centímetro No entanto Por ainda não ter Nacionalidade portuguesa E ser já maior de 18 anos Não pôde subir ao pódio Ficando a medalha de bronze Para o campeão nacional Sub-18 Tiago Pereira Do Ribeirão Com 13.85 Depois Dois atletas A discutir Taco a taco O título nacional Rafael Jesus de Labra E Elvio Almeida Do Cabadas Ambos com os seus melhores saltos A 14 metros E 13 centímetros No entanto O Elvio Com o segundo melhor ensaio A 14.08 Segurou-se mesmo Campeão Nacional Contra os 14.00 Do Rafael Como segundo melhor ensaio Nos 60 metros Barreiras Femeninos Super favoritismo Mais uma vez Para Tais Brangelo O liberador Que vencerá Sua eliminatória Em 8.88 A segunda eliminatória Foi vencida Para a atleta da Joma Maria Pedro Com 9.25 A campeã nacional Sub-18 Tinha assim a possibilidade De elevar ainda mais O seu já recheado palmarés Fê-lo novamente Sem problemas Apesar de uma partida Não tão bem conseguida Acelerando para a vitória Em 8.80 Ficando um centésimo Ficando um centésimo Recordista nacional Sub-20 Com a magnífica marca De 7.85 Era sem dúvida O grande candidato Ao ouro Estatuto confirmou Com uma vitória folgada Com vários metros De vantagem E tempo final De 8 segundos E 2 centésimos Diogo Barrigana Abordou muito mal A primeira barreira Ficando desde logo Fora da corrida Permitiu assim Aos atletas De 4x400 metros Fechavam os campeonatos Duas séries Para o lado feminino Com a vitória Da primeira série E a sorrir Para a equipa Do Sporting Club Portugal Em 4.10.89 Tempo que não seria Suficiente Para alcançar Os lugares de pódio Na segunda série Boa disputa Entre as formações Da juventude vidigalense Do Oliveira do Bairro E do Benfica Com várias mexidas Na liderança da corrida A vitória E título nacional Acabaria por ir Para a formação De leiria Constituída por Carolina Castro Joana Gameiro Mariana Videira E Mariana Vidinha Com o tempo final De 4.03.96 A medalha de prata Foi para a formação Do Oliveira do Bairro Com uma equipa Constituída por Três atletas juvenis O bronze ficou então Para a equipa Do Benfica Duas séries Também para o lado Masculino Na primeira Prestação muito boa Os atletas Do Olímpico Bianense Que venceram a série Em 3 minutos 34 segundos E 28 centésimos Na segunda série Estiveram em grande destaque As três formações De Lisboa Com grande ascendente Para os bolonenses Que tinham na sua equipa Ao campeão nacional 400 metros Rodrigo Caetano No entanto A equipa de Belém Iria a ser desqualificada A vitória Iria assim Para a equipa Do Benfica Constituída por João Penacho Andréa Drozdowski Rafael Fidalgo E Diogo Barrigana Com o tempo final De 3'30 De 3'30-70 Medalha de prata Para o Sporting Com o tempo final De 3'34-11 A medalha de bronze Ficaria assim Para os vencedores Da primeira série A equipa do Olímpico Bianense Quantas feitas Para o lado feminino A juventude Vigalense Foi a grande vencedora De este ano Com 141 pontos e meio Conquistando o segundo título De sempre Nestes campeonatos O líder No final da primeira jornada Sport Lisboa Bifica Acabou na segunda posição Com 86 pontos Mais 2 Do que o terceiro classificado O clube de futebol De Oliveira Do Douro Do lado masculino O líder No final da primeira jornada O Sporting Clube Portugal Segurou a vantagem Tornando-se No campeão nacional Sub-20 Pela terceira vez consecutiva Com 129 pontos Seguido pelo Sport Lisboa Bifica Com 70 pontos Que ultrapassou A juventude Vigalense Que terminou Na terceira posição Com 62 pontos Ficam assim Encerrados Mais nos campeonatos Nacionais De pista coberta Os últimos A realizarem-se No Altice Fórum Braga Nesta época de inverno De 2022 Passando o epicentro Competitivo Em pista coberta Para o Expo Centro de Pombal Nos próximos fins de semana Esperemos que tenham gostado Até uma próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri